Fala galera ligado aqui no meu canal, gente! Hoje é um dia super especial, onde eu me reuni com minha amiga Carlota, Uri Jefferson, e nós vamos fazer uma boa ação, a gente está levando aqui 50 marmitas para a gente distribuir para quem? Para cachorrinhos de rua, que a gente sabe que enfrenta frio, fome, sede, e a gente vai levar um pouquinho de alimento para eles, então Uri Jefferson está pronto? Todo mundo aqui tem cachorro, então vai ser um dia bacana, não é não? Vai ser lindo! Vai ser massa! Bora lá, chegou a hora da missão, hein? Gente, falar um negócio para vocês, nunca foi tão difícil achar cachorros aqui na rua, mas finalmente a gente chegou aqui na Praça da Cruz Caída, a Cruz Caída está ali, e a gente conseguiu localizar esses fofuchos aqui, ó! Olha eles aqui na porta, está ali deitadinho, tem mais um ali embaixo, está sonhando ali, a gente vai tentar dar comidinha! Já está ali deitadinho, tem mais, nunca foi tão claro! Amém. 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 Duas. Valeu. Aqui é raçãozinha, viu? Ah, valeu. Para alimentar eles. Valeu, obrigado. Um beijo. Obrigado a vocês também. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Lacradores, encerramos por aqui a missão de hoje. Foi um pouco difícil achar cachorrinhos, né? Acho que por conta do horário também. E os poucos que a gente achou, infelizmente, ficaram bastante assustados. Alguns não ficaram, não quiseram chegar perto da gente, né? Correram. Infelizmente é um reflexo dos animais que vivem nas ruas, que são bastante maltratados. Tem muita gente que bate. Enfim, faz coisas horrorosas com esses seres. Opa, tudo bem? Com esses seres que são inofensivos e eles terminam tendo esse tipo de atitude em não querer se aproximar de nós que somos humanos, né? Mas que não sabemos amar como eles sabem. Então, eu quero fazer isso mais vezes. Minha meta é fazer isso todos os meses. E eu espero que vocês que viram esse vídeo, se tocarem no coração também, façam uma boa ação. Que seja por moradores de rua ou pelos animais também que precisam bastante da gente. Pode não parecer, mas eles têm fome. Eles têm sede também. E o pior, não sabem falar e nem sabem correr atrás. Então... Oi! Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto